Eu vou oferecer aqui para os meus convidados uma bilha de Guaraná-Baré. Tu cresceu vendo Guaraná-Baré de garrafa? Garrafa. Tu também é, Edna? Edna, muito novinha. Não pegou nem o picolé do Kissabô. Não, não? Não. Não, então não lembra desse negócio, não. Eu ofereci um quissuque. Um quissuquezinho. Mas o Guaraná-Baré é distribuído pela Acrebiê. A Acrebiê distribui o Baré. E agora tem umas garrafas gigantes, assim. Aquilo para o cara comer uma cacheada. Aí você joga a cacheada. Depois joga o Guaraná-Baré por cima, assim, da bicha. Aí aquelas espumazinhas começam a colocar as placas em você direito. O bicho bom é Guaraná-Baré. O Guaraná-Baré distribuído no estado inteiro pela Acrebiê. E agora sim, deixa eu conversar com eles, que o papo aqui é muito sério. Essa aqui é a Edna. A Edna é do Fórum de Segurança Pública e representante lá do Bujari. O Bujari fica bem pertinho de Rio Branco, mas andava meio difícil. A situação lá com Segurança Pública. Chegou um momento que a gente achava que estava no faroeste, né? Todo dia tinha muita gente na delegacia e de vez em quando, quando a ambulância passava, a gente já imaginava que... O que que era, né? Alguma coisa séria tinha acontecido. Eu ouvi falar de que o pessoal do Bujari é tão unido que de vez em quando o pessoal vai chamar a PM para ir lá separar, né? Agora vocês estão participando das definições de políticas de segurança. Aliás, não só de segurança, mas especificamente de segurança. Está dando resultado, essa ideia do governador Tião Viana com o Fórum de Segurança. Isso é interessante? Mudou a perspectiva de vocês? Mudou já em seis meses o panorama da cidade? Vocês já estão mais tranquilos do que estavam antes? No Bujari, a gente diz até que foi num curto espaço de tempo, muita coisa aconteceu, né? Tendo em vista que o governo teve um contato com a comunidade, assim, num momento difícil, onde a comunidade foi para a rua, né? Reivindicar mais segurança. E a partir desse movimento já veio a instalação do fórum, né? Bem participado, diversas lideranças comunitárias, vários segmentos da sociedade representados. E daí para cá, assim, houve realmente uma atenção especial, tendo em vista os problemas que estavam ocorrendo, que iam de tráfico de drogas até chegou a assassinatos, né? E assaltos, assim, de grande proporção, principalmente no comércio local, né? O pessoal estava meio amedrontado. Secretário, o Hermício, essa experiência também é inusitada para a própria equipe, né? Da Segurança Pública do Acre. Vocês hoje já podem dizer que é uma ideia que ficou, que deu certo e que pode seguir aí acumulando experiências e resolvendo problemas localizados e, de maneira geral, também, a questão da segurança? Sem dúvida, Alain. Desculpa. Pode chamar de Alain. Eu não sou tão bonito daquele jeito. Por exemplo, o Alain hoje está em Boston e eu aqui em Boston. Eu acho que a gente fez o que era necessário, está fazendo o que é necessário, a partir de uma orientação, que é do governador, para a gente fazer também o que a comunidade quer, como você falou, em termos de políticas públicas. Essa moça aqui é a nossa produção. Ela fica adubando a gente para a gente ficar bonito. Muito obrigado, viu, Maninha? É só porque eu queria mostrar lá na televisão. Então, o fato é que o governador Tião Viana, no planejamento mesmo do seu mandato de governador, ele já fez as oficinas, as chamadas oficinas de participação do plano de governo e nos orientou a Secretaria de Segurança para constituir os fóruns comunitários de segurança para que as pessoas pudessem participar na elaboração da política pública, através do nosso plano de meta de redução da criminalidade. Esse plano de meta tem como ferramenta principal de validação na sociedade o Fórum Comunitário de Segurança Pública. O Bujari é um caso especial, porque ele é exatamente o município que fez o dever de casa também. A comunidade se mobilizou para que pudesse ser instalado o fórum. O fórum, ele é, na verdade, uma mobilização comunitária, coordenada pela Secretaria de Segurança e que está dando resultados porque, na medida que a sociedade participa da elaboração da política, os resultados aparecem. Agora, como é que a sociedade participa de alguma coisa que é técnica, que envolve segurança e, portanto, envolveria riscos à integridade física, pessoas que não têm a experiência de polícia, se envolvendo em denúncias, se envolvendo em formulação de política e, portanto, confrontando com marginalidade? Então, a nossa experiência aqui local nos diz que o Acre é um lugar bom de se viver e de ter relações porque as pessoas se conhecem muito, tanto as pessoas de bem quanto aquelas que não querem o bem da sociedade. Por conta disso, nós orientamos que o fórum possa ser constituído de forma que ele possa ser informal, que seja um ambiente permanente de debate, mas ele não tem que necessariamente ter aquela relação cartorial de ter um CNPJ, das pessoas terem que estarem formalizadas e elas podem reunir aonde quiser, na paróquia, na igreja evangélica, na delegacia de polícia, na prefeitura ou na Secretaria de Segurança, onde a gente disponibiliza. É o fórum aberto, você falou assim, lideranças comunitárias. Então, não tem um presidente, só que vai, qualquer pessoa da comunidade pode estar no fórum dando ideias. Pode estar convocando o fórum, pode estar puxando uma discussão e aí o fórum é justamente esse organismo para discussão. Então, ali, independente se você é novo, velho, se você tem uma problemática e que essa problemática está dentro do contexto da segurança e que necessita, de repente, uma atenção especial, o fórum se reúne para discutir e aí o fórum convoca os organismos da segurança, que aí chama o governo para discutir aquela situação. Agora, vocês já estão... Bom, a rigor, o governo só tem seis meses, porque nós estamos começando o sétimo, dificilmente dá para começar o primeiro dia já fazendo todas as coisas, o fórum já é uma ideia mais recente, eu acho que tem uns três meses que está implementado, o fórum de segurança... Do Bujari foi dia 21 de junho, né? Foi a instalação. Isso, aí você estava dizendo aí, olha, o Bujari foi um dos mais rápidos, e o Hermício falou a mesma coisa, os mais rápidos a fazer o seu dever e já está acolhendo os resultados. Hoje eu estava vendo dos jornais e já não me assombro mais, porque Sena Madureira é uma coisa assim, o Senador Guilmar é outra, então ficou meio uniforme a questão da criminalidade aqui. Mas o Bujari tinha até venda de droga por telefone, rapaz. O cara quer cheirar um negócio, umas paradinhas, telefona para o cara entregar em casa. Diz que entrega. Diz que droga, diz que entrega. E vocês, a polícia, arrebentou esse negócio. O que é que tem mais cavernoso que está vindo à tona, já a partir das contribuições das comunidades e especialmente lá do Bujari? Então, a gente acredita que muitas coisas ainda vão ser construídas juntas com a comunidade, porque o governador Tião Viana já nos disse para todos os secretários que política pública com ele tem que ser participativa. Então, nós temos uma equipe técnica muito boa, mas essa equipe técnica tem que validar na sociedade suas políticas públicas. E muito do que está sendo avançado da polícia civil, da polícia militar, do corpo de bombeiro, ou seja, dos órgãos da área de segurança pública, tem que ser dialogado com a sociedade. Então, se você for ver os 49% de diminuição da criminalidade no Acre, pegando o caso que é mais fácil da gente verificar isso, que é o homicídio, por exemplo, boa parte disso tem a ver com a participação da sociedade na ilustração, na orientação e das nossas polícias. Na questão do tráfico, também a comunidade denuncia? Ou está havendo aí aquele silêncio, aquele medo das pessoas falarem de traficante? Eu acho que até os fóruns comunitários de segurança vão permitir que as pessoas possam falar mais e expressar mais, porque como é que funciona? A comunidade, ela dialoga com o delegado do município, no caso do município, e com o comandante do município. Então, eles têm total liberdade para dar informação, discutir e dialogar no sentido de pensar as políticas, as operações. Porque o plano de meta tem 31 operações, que vai da Operação Boemia, Operação Saturação, que é para saturar um ambiente que está muito agressivo, vai até de combate ao crime organizado. Enfim, todas as operações, as 31 operações, elas são dialogadas com os comandantes e com os delegados, que podem discutir com a sociedade através dos fóruns. E aí é onde a sociedade entra para contribuir. E mais do que isso, a sociedade pode contribuir também dialogando com as outras órgãos, que aí não pode pensar a segurança só com o caso de polícia. E aí o exemplo do Bujari é, mais uma vez, assim como o de Porto Aque, que nós tivemos hoje instalando lá, é um exemplo de como a sociedade se mobiliza, chamando os outros órgãos, que compõem o governo do Estado municipal, estadual e federal, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública. Já dá para a gente dizer assim, olha, temos uma estatística que é verossímil, que é uma situação já meio definida sobre o Bujari. Pode falar do Bujari, sensorialmente ela pode, que ela sente lá. Em números, eu não posso te afirmar, mas eu digo assim, que visivelmente hoje a gente percebe a sensação de bem-estar. Porque assim, como o Bujari cresceu rápido e desordenadamente, então tinha determinados lugares que não se podia mais transitar após as nove horas. Então assim, no que teve todo o movimento, que veio a instalação do fórum, então a segurança com seus organismos, com o policiamento ostensivo, com as rondas, com um delegado hoje lá, morando no município. Então a elucidação de assaltos que aconteceram, que vitimaram pessoas, tem pessoas que estão com problemas até de saúde por causa dos assaltos. Então a elucidação de alguns assaltos e também de um assassinato que foi o mais grave, que foi de um irmão de um comerciante, então isso deu para a população aquela confiança no poder público. De existir o Estado presente lá dentro. Isso, de ver o Estado presente, de ver a polícia fazendo seu trabalho à noite. Então a gente teve final de semana que, quando o Bop estava lá, então o pessoal assim, agora o negócio está bom. Então assim, tudo isso fruto da organização da sociedade, tendo o pronto atendimento do governo. Então é uma coisa que a gente quer deixar bem clara assim, que o governo estando comprometido, nos deixa como lideranças comunitárias, mas assim, é segura de chegar e fazer determinadas reivindicações, porque você sabe que tem a seriedade em resolvê-las. Então hoje o Bujari, você pode chegar lá assim, no horário de 7 até 11 horas, que você percebe que mudou. E nisso também a gente até quer pedir também, que não só o governo, mas que também a gestão municipal continue colaborando, assim como está atendendo as propostas que a gente fez também. Que vai desde uma rua iluminada até uma patrulha ali percorrendo as ruas. Sem dúvida nenhuma, acho que a grande sacada é essa, todo mundo participando, não adianta ficar só o cara cutucando, vereador, prefeito, autoridade estadual, federal, se você que é o cidadão dono dos impostos, dono da vida, também não cuidar do seu lado. Olha, Edna, o tempo é curtinho aqui hoje, mas a gente vai ter oportunidade de se encontrar outras vezes, eu espero, tá? E um beijão para você. Eu vou lá no Bujari, mais ou menos umas 11h30, tá? Vai encontrar as veinhas lá. Vai encontrar as veinhas passando na rua. É mesmo, prazer te ver também. Deus te abençoe, te guarde aí, prazer te encontrar aqui, sempre elegante, tá? Vamos terminando por aqui o nosso programa hoje, eu quero agradecer a presença de todos, a audiência de vocês, e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, lhe guarde das balas perdidas, dos homens maus, e cuide da sua família, dos seus filhos, cuide você da sua família e dos seus filhos, e Deus vai fazer a parte dele. Beleza? Então até amanhã.